Radamés Manoço, aqui em Curitiba. Quando a gente analisa a nossa sociedade contemporânea, muita gente fica desanimada, desiludida, preocupada. As pessoas começam a pensar naquelas distopias propostas pelos grandes artistas do passado. Alguns começam a pensar, será que vamos virar 1984? Aquela distopia do George Orwell, que propõe um mundo totalitário, sufocante, repressor. Outros pensam na distopia Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que é uma tecnocracia, onde as pessoas são controladas por uma máquina administrativa que propõe o hedonismo, que propõe a dissolução dos costumes. E outras distopias vêm à cabeça. Matrix, Planeta dos Macacos, Gataca, Fahrenheit 451, Brasil, o filme. Olha, não falta distopia. E isto preocupa, aparentemente as pessoas hoje em dia estão com essa sensação de que o futuro é sombrio, que nós estamos num período de decadência. E aqui no canal, inclusive, algumas pessoas de vez em quando se manifestam com aquela ideia. Olha, a distopia que vai prevalecer vai ser a idiocracia. Baseado naquele filme ali do início do século XXI. Eu assisti esse filme ontem, inclusive, é um filme difícil de encontrar aí nas plataformas. Tive que recorrer ali a uma plataforma alternativa para ver o filme. O que já é um indicador de que este filme desagrada aí os ursinhos carinhosos, a Beautiful People, então já é um indicador que é um filme para ser assistido. Bom, neste filme, tudo começa ali com uma situação pré-apocalipse, em que as pessoas inteligentes param de ter filhos, enquanto que as pessoas burras começam a ter filhos, continuam a ter filhos como se fossem coelhos. Eles mostram lá, inclusive, uma cena em que um casal muito inteligente, cientistas, pessoas, ficam ali discutindo. Ah, pois é, nós estamos pensando em ter um filho, mas primeiro nós temos que priorizar a carreira, temos que preparar o terreno para isso. E ficam naquela protelação, naquela procrastinação para ter um filho, enquanto que o outro núcleo lá do narrativo é um pessoal que realmente não tem controle nenhum sobre natalidade. O personagem lá diz, ah, ô moia, você está grávida de novo? Você não tomou as pírolas? Bom, aí tem um preconceito que é tipicamente esquerdista. É esquerdista que gosta de dizer que pessoas inteligentes não têm filhos, ou no máximo um ou dois filhos, e que os burros, os incoerentes, os alienados, tudo que é coisa ruim é o pessoal que tem bastante filho. Bom, essa teoria não se confirma no mundo real. Temos exemplos aí de pessoas inteligentes que tiveram muitos filhos. Cito como exemplo o meu avô Napoleão, casado com minha avó Judite, eles tiveram oito filhos. O meu avô Napoleão era um homem muito inteligente, ele tinha um moinho, ele fez um moinho de roda d'água com as próprias mãos. Olha, isso não é para qualquer um. E se vocês querem um exemplo mais recente e mais alto nível, vamos falar do Elon Musk, o homem mais rico do mundo, muito inteligente, e ele tem dez filhos. Então, essa conexão aí de inteligência com poucos filhos e burrir-se com muitos filhos é uma imbecilidade do que o filme adota, baseado num preconceito esquerdista progressista, mas está lá. Enfim, isso aí foi só para criar o ambiente para o apocalipse que acontecerá 500 anos depois, onde realmente o mundo ficou infestado de gente burra, só tinha burro por toda parte, neste filme Idiocracia. E tinha um cidadão ali, mediano, que ficou congelado num projeto militar durante 500 anos. Ele foi escolhido para aquele projeto ali de hibernação porque ele era o homem mais mediano que eles conseguiram encontrar lá nos Estados Unidos. Ele tinha QI médio, ele tinha... Tudo nele era padrão médio. Então, ele era o cidadão mais médio que foi descoberto lá nos Estados Unidos. E também tinha uma mulher que participou do projeto de hibernação, ela era uma prostituta. Bom, aí não sei se os roteiristas quiseram dar uma pitadinha ali de sarcasmo, dizendo que a mulher média é uma prostituta. Bom, mas enfim, é coisa do filme. E neste futuro pós-apocalíptico aí, realmente era uma situação... As pessoas só comiam porcaria, a maioria da população estava obesa, era tudo controlado por grandes empresas que tentavam impulsionar o consumo da população. Era uma população altamente consumista. Enfim, eles tinham uma série de vícios. Era lixo por toda parte. Tudo ali girava em torno de hedonismo, de prazer imediato. A sociedade era altamente erotizada. Bom, e aí a pergunta, né? Será que isso não se parece com a nossa realidade atual? Um mundo atual onde só tem funk dançando, mulheres dançando funk até o chão, mulheres fazendo dancinha no TikTok, lá na ideocracia, a prostituição era generalizada. Homens praticando ali o voyeurismo, eles estavam sempre querendo ver mulher pelada na televisão. Essas coisas eram uma sociedade altamente erotizada e idiotizada. Será que parece com a nossa realidade? Será que esse mundo TikTok, OnlyFans vai ser o futuro? O futuro vai ser o Jojo Toddynho, Pablo Vittar, Anitta, música de mulher rebolando até o chão o tempo todo, música erotizada, sociedade completamente hedonista e erotizada? Olha, parece que a ideocracia tem que ser considerada aí no mapa das distopias prováveis, porque existem indicadores na realidade que nós estamos caminhando para uma ideocracia. Obrigado. Fui.